Os preços das sacas de café ficaram mais caros, chegaram a custar até 600 reais. Mas para entendermos o motivo desse aumento, é necessário voltarmos no tempo, especificamente para 2014. Primeiramente nós temos um histórico de 2014 e 2015, que houve uma seca acentuada, prolongada, que interferiu na produção, na quantidade e na qualidade do café. 2015 para 2016, houve uma safra, uma produção mais cheia, que é o café bianual, safra cheia, e esperava-se que até poderia ter uma diminuição no preço, mas aconteceu o inverso. Por quê? Porque a defasagem vem de trás. Esse ano nós vamos ter café de montanha, principalmente sul de Minas, uma safra mais carregada, mais cheia, e no cerrado, que é justamente uma produção de 5, 6 milhões de sacas, uma interferência, porque produziu muito ano passado, a safra passada, e dezembro e janeiro não foi tão chuvoso quanto se esperava. Ainda de acordo com o Marco, as alterações na Bolsa de Valores também influenciam no preço do produto. O café chegou a bater ontem 545 reais, porque a Bolsa subiu, o dólar estava um pouquinho defasado, no caso, tinha caído um pouquinho aqui dentro, no país, na conversão da moeda, mas se recuperou. Então, esse café subiu aí em termos de em torno de 35 a 40 reais por saco, num pequeno espaço de tempo. O estoque de café no Brasil está praticamente zerado, segundo o produtor, e diante dessa situação, dá dicas aos colegas. Toda pessoa que visa qualidade, automaticamente, ele vai ter, não vou dizer um lucro, mas ele vai ter uma condição muito melhor de negociar a produção dele, porque, logicamente, vai ter mais porcentagem de café bom do que ruim, porque isso é normal. Você começa a safra com cafés bons, vai até uma altura, depois do final a tendência é cair a qualidade, principalmente café de chão.